Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo desta sexta-feira começa agora. Três jovens de uma mesma família foram mortos a tiros no São Lázaro, zona sul de Manaus, depois que dez homens armados invadiram a casa onde eles estavam. As vítimas tinham passagem pela polícia e estariam sendo ameaçadas por um traficante. Nos lençóis, as marcas da violência. Cinco pessoas dormiam nesta casa quando foram surpreendidas pelos assassinos. Eles efetuaram cerca de 30 disparos que mataram os irmãos Luci Everton Pedrosa de Lima, conhecido como Gordo, e Luci Eric Pedrosa de Lima, o Guga, além do primo deles, Rafael Coelho de Lima, o Boinha. Segundo informações de testemunhas, pelo menos dez homens armados invadiram a casa onde estavam os irmãos e o primo, além de duas mulheres que foram poupadas. Os criminosos efetuaram os disparos à queima-roupa e fugiram sem serem identificados. Dez tiros, pelo menos, no rosto. O outro rapaz foi no olho. E o outro pediu até que... o outro até disse que não tinha nada a ver, mas mataram ele assim mesmo. Uma das mulheres era companheira de Luci Everton. Segundo a polícia, os criminosos fugiram do local em dois carros, um táxi e um gol preto. Luci Everton foi atingido com nove tiros, Luci Eric com cinco e Rafael foi baleado com três disparos. As três vítimas tinham passagem pela polícia por tráfico de drogas e roubo. Segundo os familiares, os irmãos recebiam ameaças de morte de um traficante da zona sul da capital. Eu era um usuário, mas eles não vendiam, mas eles faziam as coisas erradas mais para fora. Mas devido ao decorrer, eles chegaram até a vender para essas pessoas que mataram ele. Segundo a polícia civil, os três rapazes tinham envolvimento com o tráfico de drogas na área do São Lázaro. De fato, há uma ligação com o tráfico de drogas, tanto evidenciado pelo histórico das vítimas, quanto pelos possíveis autores. O velório das vítimas foi nesta igreja, também no São Lázaro. Os três jovens foram enterrados na tarde desta sexta-feira. E hoje pela manhã, o corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado dentro de uma casa abandonada, em um terreno baldio, na avenida de Jauma Batista, zona centro-sul. Um morador de rua, que catava mangas no local, sentiu um forte odor saindo da casa e chamou a polícia. O corpo estava dentro de um banheiro e seguiu para o IML sem identificação. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E um homem foi morto por um motoqueiro no Iléia, zona centro-oeste. Ele já havia assaltado uma lanchonete e, em seguida, roubava os pertences de uma mulher em uma parada de ônibus, quando foi atingido por três tiros. Testemunhas disseram que a vítima e um colega estavam em uma motocicleta quando anunciaram um assalto a uma lanchonete na mesma rua. Um deles estava armado. Eles roubaram celulares dos clientes e fugiram. De acordo com a polícia, os dois suspeitos, depois de terem assaltado o lanche aqui na mesma via, eles vieram mais à frente, neste ponto de ônibus, viram a mulher, a assaltaram. Foi quando um homem que estava em uma moto, e até o momento ele não foi identificado, disparou três tiros contra os assaltantes. Um morreu na hora. O comparsa dele fugiu. Os celulares roubados foram recuperados. Por aqui, alguns moradores reclamam da falta de segurança. Ninguém pode mais sair fora. Os ladrões estão soltos, nós estamos presos, né? Não existe segurança. Esse Iléia nunca teve segurança, nunca. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, e o caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Hoje é o dia do sauim de coleira, símbolo de Manaus, porque só aqui na cidade é que existe essa espécie. E os sauins correm risco de desaparecer nos próximos 50 anos. A derrubada das matas tem causado a morte de muitos desses animais. Eles são brincalhões, não param um segundo sequer. Tipicamente de cabeça negra, pescoço branco e com o restante do corpo de coloração marrom, os sauins de coleira chamam a atenção. E eles são símbolo de Manaus, porque aqui na capital é o único lugar do mundo onde existe a espécie que continua ameaçada. Os sauins de coleira podem viver por até 20 anos, mas por conta da fragmentação da mata, segundo os pesquisadores, o tempo médio de vida deles hoje é em torno de 12 anos. Se continuar o problema da devastação, esses animais podem estar extintos em até 50 anos. O principal problema é mesmo a derrubada das matas. é um habitat natural do sauinque na floresta encontra liberdade e alimento. Só com uma floresta de qualidade, como dizem os pesquisadores, é que a espécie pode se reproduzir. Por isso, é preciso preservar. A gente quer mais áreas verdes, mais parques, igarapés mais limpos, a gente quer áreas conectadas de mata para que os animais possam circular entre essas áreas sem ser atropelados, eletrocutados. Então, a causa do sauin é uma causa de todos. Em vários locais de Manaus, onde a mata foi devastada para a construção de estradas, os sauins têm sido constantes vítimas de atropelamentos. Só na estrada que dá acesso à Universidade Federal do Amazonas, por exemplo, são registradas 15 mortes de animais desta espécie por ano. Muitos também morrem eletrocutados. Um outro problema comum aqui na capital é que muitas pessoas fazem dos sauins animais de estimação. Além de ser crime, isso diminui o tempo de vida desta espécie, que é silvestre e tem alimentação específica. Comem larvas de besouros, por exemplo. Ele come uma espécie de seiva, como se fosse uma goma que sai das árvores. Então, é importante que esse animal esteja na selva para poder encontrar esse alimento. Então, não é permitido criar nem o sauin ou qualquer outro animal silvestre em cativeiro. Até o primeiro semestre do ano que vem, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade deve criar, em parceria com outros órgãos, um grande corredor ecológico aqui na capital para garantir a manutenção da espécie. Da área do Mindu, a Reserva Dolfo Duque. A conexão de áreas identificadas como áreas verdes, corredores lineares e ecológicos, que é o caso do corredor do Mindu, e tentar transformar uma delimitação maior para eles, para a gente protegê-los e até fazer com que eles possam voltar a se reproduzir e sair dessa taxa perigosa da extinção. São medidas para garantir a existência do símbolo da nossa cidade. Ao fazer compras em alguns hipermercados de Manaus, os clientes vão poder ajudar a Fundação Emoan, que trata pacientes da capital interior com leucemia. Isso vai ser possível com a doação do troco. Os recursos devem ajudar na manutenção da instituição. A pequena Inara faz tratamento há mais de um ano no Emoan. Ela e a mãe vão toda semana na Fundação. E como não é um processo fácil tratar o câncer, Eusilane sabe como essa doação vai ajudar. É uma forma de ajudar os outros pacientes, né? E sendo assim, as pessoas que contribuírem, né? Vai estar ajudando as outras crianças. E só quem passa por isso, né? Sabe, né? Como é que é difícil. A doação vai ser simples. Os clientes de 22 supermercados aqui da capital vão poder doar o troco da compra para o Emoan. No final da sua compra, no pagamento, a operadora de caixa vai perguntar a ele se ele deseja doar o seu troco ou parte do seu troco. E vai ser registrado no próprio cupom fiscal. Para a gente é um prazer muito grande fazer parte disso. E a gente gostaria de que os nossos clientes tivessem, e a gente sabe que eles têm, porque eles já estão doando, né? Um coração voltado para fazer essa pequena doação. Esses valores arrecadados vão ser investidos na manutenção do prédio da fundação e também ajudar no atendimento dos mais de 200 pacientes por mês. E no dia do lançamento da campanha Troco Solidário, já tinha gente doando. Todos vão contribuir. Eu tenho certeza, certeza. E isso vai dar certo. O dinheiro vai ser depositado na conta corrente da Fundação de Apoio ao Emoan. Essa edição do Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. Música 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 Vamos lá.